Opa! Vem, vem! Vem! Oi! Não, mas fica mocado. Eu acho que ele não tá lá, não. Ele tava perguntando o que que precisava pra colher. Ele vai sair pra colher, tá ligado? Mano, ele... Ele vai comprar o pacotinho, mano. A gente podia... Até pra gente descobrir onde é que era isso. Só ir pros Mega Maus. Cada um fica no Mega Maus, cara. Vem, cachorro. Cê é meu agora. Isso! Vamo brincar! Galera, me ajuda! Eu tô sendo mordido por um cachorro. Vai, ué. Tá, cara. Onde cê tá? Eu não acredito. Eu juro que... O John é difícil. O John é igual criança, né? Caraculeira, desnoite. Galera, cês tão... O que é essa, mano? Tchau. Tchau.